Pesquisa Ibope. A campanha de Ana Júlia tentou impedir a divulgação da primeira pesquisa Ibope no Pará. Mas a justiça falou mais alto. E a verdade está aqui. Já Tene na frente. 43%. 10 pontos a mais que Ana Júlia. É o Ibope confirmando a vontade do povo. 45. Alô, 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 Jatene tá aí. Tá chegando aí. O povo do Pará quer Jatene de volta. Jatene, Jatene, Jatene. Ele é o cara. Marapanha e todo tá com Jatene. Não tem como. Santarém, Marudá, Cametá, Vigia, Monte Alegre, São Geraldo do Araguaia, Bosqueiro, Oriximiná, São Caetano, Oteiro, Baião, Redenção, Santo Antônio do Tauá, Belém. Jatene, Barca Arena, Alenquer, Ananideua, Tucuruí, Chaves, Marapanim, Mocajuba. De ponta a ponta do Pará, por onde Jatene passa, a esperança só aumenta. É a vontade das ruas. É a voz do povo dizendo chega. O povo está com Jatene e Jatene está junto com o povo pra fazer o Pará crescer de novo. Eu te agradeço, você é do cheque moradia. Vai ser o nosso governador do Pará. Eu mandei. O povo sabe, o povo confia. É Jatene governador. Ele é o favorito da população do Pará. Por isso que eu sou Jatene, na cabeça e no coração. O povo está com Jatene e Jatene está junto com o povo pra fazer o Pará crescer de novo. Jatene é confiança, competência, experiência, compromisso, garantia do Pará que produz. Jatene é rumo certo do progresso e do futuro. É mais Pará, Jatene fez. É só você com Pará. O Pará precisa mais uma vez. Obrigado. Obrigado mesmo. O trabalho da sua família. Isso aí pagando. Por todo o Pará, as manifestações de carinho se repetem e a minha vontade se renova. Aumenta a minha responsabilidade. Mas aumenta também a certeza de que vamos poder contar com todos e com cada um. Pra fazer o Pará voltar a funcionar. Pra fazer o Pará crescer de novo. Eu espero que você tenha sucesso. Obrigado. Você merece. Obrigado. Você é um lutador. Obrigado. A nossa caminhada está só começando. Mas as imagens já falam por si. Nas caminhadas, nas carreatas, nos encontros, pudemos ver de perto, no rosto, nas palavras e no aceno carinhoso das pessoas, que a esperança renasceu. Minhas amigas e meus amigos, quem caminha com a gente, caminha com a certeza de que os compromissos que a gente assume nessas horas de alegria, a gente cumpre depois. Com a mão do trabalho e a mão do coração. A nossa campanha cresce a cada dia, mas cresce com a força e energia que vem de cada um e de todos vocês. Com alegria, entusiasmo e confiança, o povo do Pará está mostrando nas ruas a sua enorme capacidade de vencer desafios. E fazendo uma campanha que está sendo construída dia a dia, com muitas mãos e muitos corações. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser muito obrigado. Muito obrigado e vamos juntos. Vamos juntos fazer o Pará crescer de novo. Programa Juntos Pela Saúde. Jatene vai construir mais dois hospitais regionais e para a prevenção vai trazer de volta e ampliar os programas farmácia básica e médico no município. E vai construir unidades de pronto atendimento, as UPAs, em todas as regiões do estado. Programa Vencer pelo Esporte. Jatene vai lutar para trazer de volta o Grand Prix de Atletismo e construir no entorno do Mangueirão a Praça da Juventude, um moderno centro de treinamento olímpico com ginásio coberto para 10 mil pessoas, além de quadras cobertas e piscina olímpica. O mesmo espaço vai abrigar o Centro Federativo, reunindo todas as federações do esporte amador. Jatene vai apoiar as prefeituras na construção de ginásios esportivos nos municípios. Os Jogos Indígenas e os Jogos Abertos do Pará também vão voltar com apoio total do governo e ainda mais completos, incentivando os atletas locais. Alô, 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 Japene tá aí, tá chegando aí, 40 e 5. Alô, 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 Japene voltou, fundo ao Pará, vai voltar a crescer. Alô, 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 alô